O que é isso? O que é isso? Festa na minha casa, toda rapaziada Na quebrada, não tá faltando nada Bebida tá gelada, a goma decorada Melhor você olhar, você não crê se eu te disser Olha a qualidade, a quantidade de mulher Passinho pra lá Então tá, passinho pra cá Vamos dançar Vamos que vamos, que o DJ é do Ram É nota mil de um a cem Agora a festa é na pista E eu quero ver quem vem Quero ver quem vem Quero ver quem vem Quero ver E aí Vai ficar fora dessa, malandro 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 Eu quero ver você Já te deixei recado Todo chique Eu quero ver você Quero ver você Eu quero ver você Eu quero ver você Até que fim E aí E aí família E aí família Tamo chegando Sexta A cultura black Foi marcada Com vocês Yeah E aí 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 Aquelas pessoas É Estão esquentando pra ir pro baile amanhã, pra ir pra aquela domingueira também, porque tem baile domingo, tem baile domingo. E a gente começa assim o nosso baile, picanha na brasa, cerveja no gelo, e vamo lá porque cestou, rapaz! Cestou! Bora se divertir, vamo, 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 vamo! Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Ó o Dudu, Dudu Tabuão já mandou uma foto aqui, TV de plasma, tá curtindo nosso happy hour, bora pro baile, bora pro baile. Se bamei onde piso, lhe dou um aviso, agora lá, Dudu! Marcelo Torres, meu mano ali, DJ Edmelo Oi, Dri Oi, Elis Sempre que chego em casa bem feliz da vida É porque lá na lida me dei muito bem DJ Luca, Nostalgia Obrigado, Luca Erika Santiago chegou no baile Camarote reservado pra você, Erika Chora não Quá, 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 seu sorrito não pode chorar Se a simplicidade da minha saudade me faz um covarde valente demais O teu beijo me deixa que nem caranguejo andando pra trás Faço da minha rima minha obra-prima Quer ver baile? Quer ver baile? Então vai, baile na tela, baile na tela, baile na tela Dia 6 de agosto tem nos tempos da Newton, então Tá na tela, ó Olha os caras aí, olha os caras aí Oi Renata Rainha DJ Ed, meu irmãozinho, DJ Ed Se eu tô rico, não pode chorar Se eu tô rico, não pode chorar Qua, 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 qua Vou tá perguntando como coisa que eu souber Se eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico Roda de samba, baile do Catatau Vamos no sapatinho assim? E aí, João Vitor? Bora no sapatinho assim? E aí, Toninho? Muito boa noite, André Luiz Bem-vindo, André É nóis, Jimmy! 6 de agosto, né, Jimmy? Tamo junto, rapá! Érica Santiago com a gente Eita, quanta gente chegando! E aí, Paulinho? E aí, Luciana? A Lu ali, tô te vendo, hein, Lu? A Luciana, semana passada, não conseguiu entrar no baile Tava muito lotado, o segurança barrou Mas hoje ela chegou cedo Já pegou o camarote VIP Né, não, Luciana? Bora, Marcelo Torres Meu grande amigo Edson Nadalete Bora, Dima! Beijo pra você, Yolanda! Oi, Grazi! Tudo bem, Grazi? DJ Tello, hezinda house E aí, Tello? E aí, Du? Tudo certo, Du? Rosimeire chegando no baile, no sapatinho Renata Camargo Rosimeire Rosimeire O síndico da nossa live O Cesar Brum O ritmo que está Balançando o Brasil Baile do Catatau Baile do Catatau Assim é gostosinho Assim é gostosinho Formiga Grappers E aí, mano? DJ Beto está conosco A galera chegando ali, ó Virando a esquina Nossa fila Virando a esquina DJ Deva aí DJ Deva Aí é pra relembrar o churrasquinho que a gente faz em casa, né? É desse jeito, pai Giovanna Carabonieri Tudo bem, Shirley? E aí, Sidney? Águas Belas Renata Camargo Direto de Águas Belas Ceará Beijão pra todos do Ceará aí Muito obrigado Qualquer hora a gente vai chegar por aí Oi, Mônica Coupe Muito bom te ver aqui, Mônica A Luciana Eu não posso bloquear a Luciana Ela foi uma das nossas primeiras ouvintes Quando não tinha ninguém A Luciana tava lá batendo na porta Na época da Live In Love ainda, né, Lu? E aí, Brutus? Beijo pra você, Cláudia Borges Rogério Neres E aí, Márcio? Beleza, meu irmão? Aí é pra ralar a coxa, né, pai? Roberto Oliveira Vou anotar aqui, Roberto Roda de Samba E aí, Tadeu? Tudo certo, meu irmão? Oi, Claudinha Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Essa é lá do fundão Lá do fundão E aí, Matos Tudo certo, meu irmão? Se inscreva no canal Lucinaldo acabou de chegar no nosso baile ali Obrigado Lucinaldo Abraço pro Camilo Vamos ver se eu consigo ler daqui Do Parque Jandaia Carapicuíba Galera de Carapicuíba Tamo juntão Beijo pra Drica também A esposa Obrigado Lucinaldo Bem vindo rapaz E aí Valdir Cruz Jardim e Caraí Tem uma galera do Jardim e Caraí ali O Lécio tá lá curtindo com a gente Lau também balançando com o nosso som Cauã, Cauã Dançando na ponta do pé Quem mais tá no Jardim e Caraí ali? A Sandra Beijo pra você Sandra Manda um abraço pro Valdir Pra Júlia Pra Alexia A Laura tá aí também? É isso mesmo? Baratinha também colou no baile Que sol tá na mó bagunça lá em Jardim e Caraí Zona Sul de Sampa Bora Fabiana Rones com a gente Oi Fabi Bem vinda Fabi Chapá, chapá, chapão Érica Santiago Beijo pra você Semparró Baile do Catatau Aí é da hora, hein pai Aposto que você sabe cantar Os alquimistas estão chegando E aí o Wellington Ribeiro Estão chegando os alquimistas É nóis Na fuga Estão chegando Estão chegando os alquimistas Eles são discretos e silenciosos Salve Jorge Estão bem longe dos homens Oi Neia, manda um abraço Um beijo pra Amanda aí, tá bom Neia? Se outro trabalho São pacientes E aí Matheus Estamos juntos Matheus Executam Segundo as regras herméticas César Zacarias está com a gente A sensação A sensação A distilação E a coagulação DJ Mau Mau Sempre na casa Nem consigo Gatinhos Vasos de vidro Potos de louça Todos bem E iluminados Evitam qualquer relação Com pessoas De temperamento sórdido De temperamento sórdido E aí Guinho Grande abraço Edmilson Os alquimistas estão chegando E aí Breno E aí Brian Estamos chegando Estamos chegando São equis Nós estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando São equis O Flávio Cavalaro com a gente E aí DJ Nelsinho, tudo certo DJ? O ritmo que está balançando o Brasil Devagar, devagar Se você quer dinheiro eu não tenho não Se você quer carinho eu estou de prontidão Se você quer carinho eu estou de prontidão Devagar, devagar Se eu soubesse que eu tinha me preparado Penteava meu cabelo, tinha meu corpo arrumado Penteava meu cabelo Aê seu Claudino, segura seu Claudino Na palma da mão Grazi, na palma da mão Grazi O devagar, miudinho Devagarinho, devagar Devagar, miudinho Devagarinho, devagar O devagar O devagar O devagar O devagar, miudinho Daqui a pouco aqui nos nossos estúdios DJ Washington DC Devagar, o devagar O devagar Pra botar fogo por aqui O devagar O devagar Você meu bem Eu sinto rebolando Dessa maneira Está me tentando Dessa maneira Está me matando Devagar O devagar O devagar, miudinho Devagarinho, devagar O devagar, miudinho Devagarinho, devagar O devagar Fábio e o Heleno estão com a gente diretamente de Susano O devagar, o devagar O devagar, miudinho Galera de Susano em peso aí da hora Devagar, miudinho Devagar, miudinho Ou devagar, ou devagar, ou devagar Eu canto samba, mas não é pro valentia É uma coisa de amizade, só tem um pelão Você tá bom, Márcio? Tudo certo aí, Márcio? É devagar DJ Naldo, meu amigo DJ Naldo, um grande abraço, DJ Ai, eu vou aproveitar essa oportunidade pra agradecer os nossos patrocinadores aí John Dias, as camisetas mais lindas do Brasil Electric Payneas Agringos Records Catatal Beats LC Personalizados Muito obrigado também a Rei dos Reis Desentupidoras Ao Boteco do Sampa A Empório, e aí Valdemar? Empório Leal, sensacional É a Flash of Cap, Família Bola 8 Viagem Liza também está com a gente aí, muito obrigado E a Choco Classic, se quiser patrocinar aqui Ajudar essa live, continuar de pé Mais três anos, a gente agradece, pode ser? Da hora, DJ Washington DC já chegou no nosso estúdio Daqui a pouco ele vai arrumar aqui os discos, separar tudo certinho E vai começar a botar fogo aqui no estúdio Hoje aqui não tem muita regra não, por isso que eu vou tocar essa aqui agora Me deu vontade de ouvir essa música E aí, Joel? Cê é louco! Tudo bem com você, Val? Tudo bem com você, Val? Tudo bem com você, Val? Sextou, man Tudo certo aí, Anderson Bem-vindo, Anderson Joene tá com a gente Bora, Souza Souza, Praia Grande, Maxi 9 Amanhã eu vou tocar essa aí na Casa de Portugal Quero ver, quero ver, quero ver É, parça, amanhã tem Casa de Portugal Segura aí, segura aí, segura aí Olha os brabo aí, olha os brabo aí Amanhã eu te vejo lá, Andy Milson Oi Edna, manda um abraço aí pro seu filho Cleiton, tá bom? Cleiton, grande abraço, meu irmão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tudo certo, Laércio, grande abraço, meu irmão E aí, ninja Daqui a pouco Tem sorteio de convites pra Casa de Portugal Sorteio pro Bahamas, domingo Sorteio de boné, família Bola 8 Sorteio de boné, Catatau Pits Olha o Bahamas aí, olha o Bahamas aí, Mauá Mauá, 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 Mauá Olha os caras, olha os brabo aí Até o Marcos Freitas vai tá na festa Energia 97 Você é louco Cola lá, Gilmar, cola lá, Gilmar Chama a rua, cena toda, Gilmar Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Chama o Zé Delivery E vamos até as nove e meia hoje, hein Chama o Zé Delivery Até as nove e meia Abre Maria E aí, José Ailson Vai pra Tatu... Tá onde? Tá onde? Tatuí Da hora, da hora Manda um abraço pra Sinete aí O Bernardo, o Arthur, o Lorenzo Pra filha Mariana, pra todo mundo Aí, Ailson Renata Rainha Aí você gosta, né? Dança com o DJ Ed Apaga a luz Fica mais gostosinho E aí, Ailson 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 Trabalhar aí, vim Você é louco? Aê, Cesar Brum Ajuda a galera aí, Cesar Brum E aí, Ronaldo, Ronaldo Jova Rural É isso aí, Ronaldo Valeu, Ronaldo Obrigado, Ronaldo Valeu, Tocatatão Mais uma pra machucar os corações E pra colocar muita música boa aqui, né? Hey lady, let me tell you why Ooh, I can't live my life Without you Baby, baby Baby, baby Every time I see you walking by I'll get a drill You don't know it's me But it's time you will I must make you understand Bota um Shazam pra trabalhar aí I wanna be your man I wanna be your man I wanna be your man Da hora, né, Mau Mau? Da hora, né, Mau Mau? I wanna be your man O Jamilton falou que quer participar do sorteio Vou colocar na tela aqui Aí, é bem fácil O Pix de qualquer valor Estará concorrendo a esses prêmios aí no final da live, tá? O Shazam não pega, Cesar Brum Atualiza, atualiza Você desliga o celular Aponta ele pra lua E liga ele de novo Aí, pega BJ, Rael is in the house Bora, Toninho Eu vou aproveitar esse clima aqui Quero mandar um grande abraço aí E a homenagem, uma singela homenagem Ao casal que está completando hoje, essa semana 13 anos de casados Lá de Piauí Eles estão longe curtindo o nosso som O Toninho e a Cleia 13 anos de casados Obrigado aí Por vocês estarem curtindo nossa live Por estar dançando com a gente E mandando essa energia positiva pra todos nós E eu vou deixar a música de vocês aqui A trilha sonora de Toninho e Cleia Muito obrigado, Toninho Muito obrigado, Cleia Que tudo isso dure mais 13, mais 13, mais 13, mais 13 Pra vocês, o 13 é número de sorte, né? Beijo pra vocês, casal! Grande abraço, João Pedro Ó o Wilson E aí, o Wilson? Tudo bem, meu irmão? Bom te ver aqui E aí, Zé Poupeiro É o baile do Catatau A sua sexta por aqui Mais animada, né? Tchau, tchau! Minha amada, né? Minha amada, né? I'm crazy Crazy Oh, no, they know it's not true But they can call me crazy Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Renata Camargo E aí 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 Ou então Chamando o whatsapp direto Entendeu aí O que que é? Não entendi E aí Passou batido aqui Não E aí E aí E aí Ah tá Se lembra Se lembra da visita Ele lembra Falou que lembra Lógico É só combinar o dia aí, meu parceiro. É só combinar o dia, 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 meu parceiro. É só combinar o dia. E aí E aí E aí E aí É pra chapar rapá Bota a TV pra Kiká, bota pra Kiká Coronel Aí é essa aqui Bota o Shazam pra trabalhar aí E 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 aí Segura aí Segura aí Silvana, vamos sortear os prêmios seguintes Com as minhas E aí E aí E aí E aí E aí Vamos sortear a boné da família, Bola 8 Boneca Tatal Beats Par de convites pra Casa de Portugal Par de convites pro Bahamas em Mauá Domingo É só fazer o Pix Vem, 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 vem Dança aí, Newton, dança, Newton, dança, Newton Mais cuidado com a navalha, hein, rapaz Bora, Odai Tudo certo, Odai Vem, 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 vem Bora, Toninho, vai, Toninho Esse Bahamas aí, eu nunca nem fui Se você quiser me levar lá, inclusive Domingão, Bahamas, é esse aqui, esse aqui é mais leve Esse é só pra dançar Domingão estaremos em Mauá, hein E aí ABC, e aí Zona Leste Atibaia, Atibaia tá com a gente, né Erivaldo Grande abraço pra todos de Atibaia Tchau, 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 tchau Marcelo Torres tá se complicando ali, ó Ele tá se embolando sozinho ali Tá entrando na casa de caboclo sozinho E quer me levar ainda, tô fora, mano Baile do Catatão Tchau, 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 tchau O beat é contagiante Mais dançante impossível O baile do catadal Bota o chazão pra trabalhar aí Vamos lá no passinho, Cátia Santiago Vai Cesar Bruno Bota o chazão E aí Barata, tudo certo Barata? Grande abraço pra vocês aí Bora Diogenes Galera de Minas Gerais Tá junto também, tá junto Daqui a pouquinho o DJ Washington DC por aqui E aí Baratinha? E aí Laura? Bora Kawan? Bora Júlia Tudo certo Valdir? E aí Alexia? Bora Sandra? Agita essa parada aí Sandra Chama no passinho Sandra Ed Brom Tá com a gente Ed? Obrigado É nóis Da hora, né Marcelo Torres? Essa aqui vai pro volume 4, tá? Fotos de televisões Plasma Adriana Adriana Tá lá no home Tchitra Take my time Fight that Let me blow your mind Você está no baile do Capatau Como é que não, Cheleleu? Pode ser agora a primeira vez, né Cheleleu? Daqui a pouquinho tem homenagem pros aniversariantes da semana Daqui a pouquinho tem DJ Washington DC Bora liberar, bora liberar I grew up on the crime side The New York Times side Stayin' alive was no job At second hands Moms bounce on old man So then we move to Shallan land A young youth You're rockin' the go-to Low goose Only way I begin the G-O Was drug loop And let's start it like this Grande abraço aí, Soca Tamo junto, rapaz Pullin' out gats for fun But it was just a dream For the team Who was a fiend Started smokin' A Rosangela já deixou o like Runnin' up in gates It's my high stakes Making my Meireme já deixou o like No question I would speed For cracks and weed The combination made my eyes bleed A Dete já deixou o like And try to get the door Sticking up right Boys on board My life got no better Same damn low sweater Times is rough and tough Like leather Figured out I went the wrong route So I got with a sick Tight click And went all out Catchin' keys from cross-seas Rollin' their feet Taka-fogo, taka-fogo, taka-fogo Yo, brothers, respect mine A higga to take now Cha-bam Move from the gate now Cash moves Everything around me Green, get the money Dollar, dollar bill, yo Cash moves É nóis, Humberto Tamo junto, Beto Dollar, dollar bill, yo It's been 22 long, hard years I'm still struggling Survival got me bugging But I'm alive on arrival I'm deep at the shape of the streets To stay awake to the ways of the world Deep A man with a dream With plans to make dreams I went to jail at the age of 15 A young buck selling drugs and stuff Who never had much Trying to get a clutch On what I could not touch Cause you're playing So now I face incarceration Muito obrigado família Som do bom Sanzo Talibã tá na área Patrícia Souza E as camisetas Catatau Dance Crew Também tá na tela aí Pra adquirir é só chamar a gente No Whatsapp Um abraço Um abração pra todos que estão no bar do Zé Bolinha Obrigado galera no Zé Bolinha E com o Teco do Sampa também Grande abraço Os motoclubes também tá com a gente aí Sensacional Da hora, da hora, da hora Hoje a gente vai até um pouco mais das nove Vai ter que passar do horário Porque daqui a pouco já tá quase tudo pronto ali Daqui a pouco o DJ Washington DC nas picapes Rolando só os discos de vinil aqui Puta, relembrando boas épocas também Cê é louco mano Salve Baile do Catatau Baile do Catatau E os aniversariantes da semana Happy birthday And don't touch that radio homie Parabéns É pra você Vamos comemorar Até o saia Vem que tá Todo mundo aqui Parabéns Parabéns É pra você É pra você Parabéns Toda sexta né Aquela singela homenagem Aos aniversariantes da semana Você que tá comemorando Mais um ano de vida Essa semana aí A gente faz aquela singela homenagem Se você não estiver nessa lista E estiver fazendo aniversário Não tem problema O desejo de feliz aniversário Se estende pra todos vocês Tá bom O importante é a gente estarmos juntos Estarmos vivos E fazer festa né Queria mandar um grande abraço Pro Fábio A.J. Rei grande DJ Fábio A.J. Fazendo aniversário essa semana DJ Johnny Zuper E aí Johnny Tamo junto rapaz Mano Carlão também Feliz aniversário Mano Carlão DJ Hinaldo Is in the house Eliane Campoy Eliane Grande abraço Eliane Paulo Brau Esse manja um pouco Até demais Mano Paulo Brau Paulo Brau Grande abraço Paulo Brau Paulo Brau Tá nos Estados Unidos Curtindo nosso sol Tá de longe Paulo Brau Sueli Ferreira Fazendo aniversário também O grande rapper Suave Também fazendo aniversário Vanessa Armelin O Walter Júnior A Cris Barroso Grande amigo Joca Também fazendo aniversário Essa semana Parabéns pra você Raquel Lacorte Fabiana Alves Silvia Barbosa Ana Cascatas Nailson Silva Marcinho Barbosa Cris VP Music Oi Cris Feliz aniversário Cris da VP Music Ana Paula Marcelo Lucas Sobral E aí Marcelo Torres Manda um abraço Pro Lucas Aí Tá bom Fala pro Lucas Pagar a rodada Pode ser O Toninho E a Cleia Também Que estão fazendo Aniversário De casamento Mas vale também Quem mais Quem mais aqui O Roberto O Roberto Da onde aqui Vixe Não lembro Mas é o Roberto Que tá fazendo aniversário Aqui É aqui É o Roberto Roberto Feliz aniversário Roberto Tamo junto rapaz Parabéns Roberto é Limeira Eu acho que é Limeira É isso Acho que é isso Grande abraço Feliz aniversário Roberto E bora lá Que tá ligado Aqui a gente gosta De comemorar Hoje é seu dia Ria ou chore Sem moderação Então comemore Abre a champanhe Bebe de vários gole Você já sabe Passa mal Não vale Hoje é seu dia Viva Parabéns E aí Maria José Você tem Tá feliz Tá no coração Da gente Ganha beijo Abraço Mas quer ganhar presente Parabéns É pra você Vamos comemorar Até o Sarra E a fim que tá Todo mundo aqui Parabéns É pra você Bora comemorar Até o Sarra E a fim que tá Todo mundo aqui Peguem a bebida Ergam os copos Faz pose pra sair Bem na foto Peguem a bebida Ergam os copos Eu também quero sair Bem na foto E aí Carlinhos E aí Carlinhos Espanha Prazer ter você aqui Rapaz Bem-vindo 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 Carlinhos Mas quer ganhar presente É pra você Agora Rosimeire Dança Rosi Vamos comemorar Até o Sarra E a fim que tá Todo mundo aqui Tá dançando aí Né Nisse Tá dançando Né Nisse É pra você Vamos comemorar Até o Sarra E a fim que tá Todo mundo aqui Mulher seleta Hip hop e samba A festa tá completa Tem a bêbada Que nunca fica quieta Toda festa também tem Cuspernetra E pro aniversariante Sem problema nenhum É hora, é hora É hora, é hora É hora, é hora Parabéns É pra você É Vamos comemorar Até o Sarra E a fim que tá Todo mundo aqui Parabéns É pra você É Vamos comemorar Até o Sarra E a fim que tá Todo mundo aqui Quem já bebeu Cerveja e refrigerante Agora faz barulho Pros aniversariantes Parabéns Agora é só vocês Diz Parabéns Eu quero ouvir mais alto Parabéns Tamo junto, moleque Nosso Parabéns Um brinde ao sucesso Parabéns Tamo junto, moleque Tamo junto, moleque É Mais um ano de vida Mais dinheiro Mais coisas proibidas Vai Grazi Vivendo lá vida louca Abrindo o ouvido E fechando a boca Mas aqui Hoje é pra comemorar Hoje é seu aniversário Então vamos causar Tá feliz Tá no coração da gente Chega de conversa Me dá logo esse presente Parabéns É pra você Maravilha Um feliz aniversário Pra cada um de vocês Que tá completando Mais um ano de vida Essa semana Muita paz Saúde Prosperidade Muito sucesso Lógico E claro Como eu sempre digo Muita música boa Na vida de cada um de vocês Certo Beijo nos aniversariantes Todos da semana E bora comemorar E aí Anderson Tudo bem meu irmão Tá todo mundo Da hora Draluís É pra você É pra você É Vamos comemorar A minha faia Fim que tá Todo mundo aqui Vou tocar mais uma E na sequência DJ Washington DC Baile do Catatau A minha faia É A primeira vez que eu sou eu, eu fui knocked right out Eu pensava que ela era uma model, eu não tinha a dúvida Eu sabia que ela era uma mulher, só que ela era uma mulher Então eu disse a sua face e a sua filha unfurl Eu não entendia o que ela era a plan Eu realmente pensava que eu ia ser ela, então nós fizemos um contato Eu não me engano, eu não me engano, e aí eu me engano Eu me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano Eu me engano, eu me engano, eu me engano Eu me engano, eu me engano, eu me engano, eu me engano A part of the town of woman, yeah I know but it's something special about it It's what you told us at homeboy, it's some kind of tricky chemistry Man, how to play me in hell, you know it? Boy, don't I know it I was little born when I saw my girl I asked her for the reason why I run to be failed She told me she was sorry about the other day But she had to look after her sick arm, mate So acting like a mug because I was in love I tried to play the hell with my nacho stuff I told a girl to meet me and do not fail But I was waiting to call on the foot, oh well Why am I waiting to do? I must just be with you You know it, you know it, home And you see her going twice now, you know I mean, I'm going to call the brain Oh, I know it's true, you know I feel healthy, girl I need to crush Follow me I told the stupid girl not to mess me about She told me that she loved me and I shouldn't shout So for the very last time we made a date I told her, turn up and don't you dare relate I watched her from the corner when she appeared I knew it was the time for me to disappear She yelled Why am I waiting? I must just be crazy Oh why am I waiting for you? Well I'm showing you who's the boss You tell me you love Then you try to numb Oh why am I waiting for you? Yeah come again Why am I waiting? Why are you waiting? I must just be crazy Oh why am I waiting for you? Well I ain't gonna be bitch You tell me you love Then you try to numb Oh why am I waiting for you? Too tough, rocking on a mic Too tough, rocking on a mic Too tough, rocking on a mic Faz tempo que você não ouvia essa né? Ha 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 da hora mano Show de bola E assim é nossa sexta-feira Toda sexta às sete horas da noite A gente tem esse encontro marcado Pra você que é a primeira vez que está aqui na nossa live Seja muito bem-vindo E pra você que está sempre aqui com a gente Sintam-se abraçados E vamos dançar, vamos curtir Vamos tirar o estresse da semana né? E vamos Ah o like, like é legal Ó O like não paga nada pra dar o like É só ir ali embaixo do vídeo no joinha Se inscrever no canal também né? Ir ali no joinha E dar o like já era Não paga nada É zero real Tá bom? O que mais eu ia falar? Olha quem está aqui atrás Desentupidora Rei dos Reis Um dos nossos patrocinadores Robson aí sempre com a gente Dando aquela força É... Quem mais? Quem mais? Os nossos grandes patrocinadores aqui Enquanto o Washington arruma aqui Os graves, médios e agudos A gente vai apontando aqui Os nossos patrocinadores aí Que é o John Dias né? Electric Painéis A Gringos Records A Catatau Beats A LC Personalizados Quem mais está aqui nos ajudando E nos patrocinando É a Desentupidora Rei dos Reis Boteco do Sampa Grande abraço Pra todos que estão aí no Boteco do Sampa E querendo agradecer E quero agradecer já O pessoal que estava na festa Domingo do aniversário do Sampaio Aniversário do Sampa Fechou a rua Festa espetacular Vários DJs Vários vinis Vários ceratos Várias músicas boas Vários amigos E lógico Fizemos várias amizades lá também E várias vendas Da hora E também aí o Empório Aí Valdemar Grande abraço Valdemar Ô Valdemar Ô Valdemar Tô com sede aqui bicho Traz uma A Flash of Cap também Família Bola 8 Muito obrigado Viagem Lisa E também a Choco Classic Obrigado galera Obrigado a esses patrocinadores E apoiadores Obrigado de coração De coração mesmo Show de bola Vocês vêm mantendo A nossa live de pé Tá bom? Vocês já sabem A todos vocês que fizerem o Pix A gente tem um sorteio no final aqui É... E muitos likes Likes Depois temos o sorteio Do Boné Família Bola 8 Boneca Tatal Beats Que mais? Tem quatro É... Sorteio do par de convites Pra Casa de Portugal Amanhã tem Casa de Portugal E também pro Bahamas Domingo Festa lá Lá em Mauá E amanhã é lançamento Na Casa de Portugal Do vinil do disco Festa Black Não sei Se o Grandmaster Duda Vai distribuir os discos lá Não sei Mas pra vender Vai ter com certeza Pra você que é colecionador Gosta de um vinilzão Amanhã na Casa de Portugal Vai ter os discos pra vender Então leva o cartão de crédito Porque amanhã o bicho vai pegar Parece que é as últimas peças E pra quem não for E pra quem não for na Casa de Portugal Pode adquirir esses discos Com o Washington DC Que ele ainda tem Parcela desse último lote ainda Certo? O que que houve? Deu certo? Deu certo? Ah, desconto é com a gente É, rapaz Tô aprendendo Senhoras e senhores Aqui Comandando A nossa aeronave Comandando O nosso quintal Comandando as quadradas DJ Washington DC Agora sim Eu vou tomar minha gelada Valeu, mano Boa noite, Catatau Boa noite a você Todo mundo que tá ligado Na melhor live do Brasil Ô, Catz Passou rapidinho ali Mas sabe quem tá com a gente Ali no chat, Catz? DJs Akinz In the house Akinz Akinz tá na casa Salve, salve Akinz Mandar o alô também Pro nosso parceiro Joel Góes Esse Joel é uma figuraça Mano Joel é demais, mano Ele só entra na live Quando você vem Pra ficar pesando É, Joel Vai pagar uma Vai pagar uma Salve, salve, Joel Tamo junto, irmão Quero aí agradecer Todo mundo Que toda sexta Tá aqui na melhor live Do YouTube DJ número 1 de São Paulo DJ número 1 do Brasil Meu irmão Catatau Andecans Mandar um abraço Pro Anselmo Salve, salve Anselmo Mandar um abraço também Pro nosso parceiro DJ Odair Alô, Odair César Bru Também Salve, salve César Bru Newton lá da barbearia Seu Jorge Também Salve, salve Newton Barbearia Seu Jorge Fica lá na Vila Fica lá na Vila Guarani Som do Bom Som do Bom Patrícia Sanzo Talibã Vila Masternei Também passou por lá DJ Deco Obrigado Obrigado de coração Obrigado de coração aí Todo mundo Casa lotada Rua fechada Festa boa Festa bacana Que isso Mandar um abraço também Pro Carlão Guerreiro da Leste Detonou lá Meu parceiro DJ Luca Lá da Zona Leste E também mandar um alô Pra Elis Falcão Alô Elis Você está na melhor live do Youtube É Baile do Catatau FATMANSCOO Se inscreva no canal 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 E aí E aí Deixa eu mandar o Hawaii pra Adriana Ribeiro E aí 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 Quero aqui mandar um alô pro Alessandro Costa, pro DJ Carlão e sua esposa, DJ Carlão que é lá de Promissão Interior de São Paulo, DJ Pestana, Eduardo Antino, DJ Dudu lá do Tabuão, salve, salve DJ, Marci Cláudia, alô Marci, alô Cláudia, Edivar. Opa, temos um aniversariante na casa, Maria, esposa do Jonas, feliz aniversário Maria, muita saúde. Mandar também um alô aí pra Fabiana, alô Fabiana. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aí sim, aí sim Edmar e Holanda E Holanda, Edmar e Holanda Ao vivo na live Salve Abraço aí, Fernandão Tamo junto Aí, aqui está na casa Tchau 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 Você falou pra mandar um salve pro Xereleu? Nossa senhora Ó Xereleu, tem que convidar a gente, pô Abraço, irmão Não, mas aí você tá fazendo raiva, mano Que isso Daqui a pouquinho vai tá rolando o Pix aí Continua fazendo o Pix, sorteio de Boné Família Bola 8, Boné Cata Talbites Vai ter par de convites lá pra festa de amanhã na Casa de Portugal E também pro Bahamas no domingo Par de convites também Continua fazendo o Pix aí A gente vai tocar mais umas musiquinhas Daqui a pouco tem um sorteio Então é isso aí, rapaziada Corre lá aqui, ó Nesse número aqui, ó Já faz o Pix lá e garante Aí você no sorteio Pô, hoje não tem como não ganhar Vamos lá Dreada o cancho Internacional Cancho O lancho O lancho O lancho Universal Field Martial Não faz a chave, não faz a seleção, não faz a seleção. Não faz a seleção. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí Deixa eu mandar fazer um alô aí pro DJ Zorê e aí do Tabuão, alô DJ Salve, salve Dudu! E aí 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 So get your mother off the crack Acho que ele conseguiu arrumar o celular Ele já tá enchendo o saco no chat ali Amanhã às 6 da tarde, live com DJ Davi Frias No canal do Davi Frias O convidado do Davi amanhã vai ser o DJ Nino Amanhã, sabadão O que é que é que é que é que é? E aí O Dair Carlos, esse aí sabe tudo Esse aí coloca sua live de sábado e domingo Foi pra derretê-la na casa dele Eu só quero ver se o Davi vai aceitar esse desafio Ah, mas ele falou, mas não sei Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vou tocar um som aqui pra dar uma animada nele Vamos ver se ele vem mesmo E é legal, e é legal que ele falou no chat que vem E o chat você viu que tem mais de 1500 testemunhas É muita gente assistindo Então não tem pra onde ele correr Davi, vamos armar, vamos marcar essa parada aí E ele falou pra mim É, só se você vier na minha Eu já fui na sua aí, mano Não me enche o saco mais E ele não pode falar Porque eu já fui na dele duas vezes Davi, você tá sem saída, irmão Você vai ter que colar, não vai ter jeito Eu vou te buscar aí na sua casa Você está na melhor live do YouTube DJ número 1 de São Paulo DJ número 1 do Brasil Eu quero agradecer a família Baile do Catatau Toda sexta essa energia boa Cara, vamos curtir Aí, esse som eu vou dedicar aí pro Davi Vou dedicar pro Sampa Segura aí, Katz Olha essa capa, Katz I'm, I'm, I'm gonna do it Don't go out like a sucker I'm gonna do it I'm, I'm, I'm gonna do it I'm gonna do it You're deep in love On top of the world Nothing can come between you and your girl Everything is perfect Heaven on earth Sometimes you hang with the crew But your girl comes first Your friends like to joke and say that you're hand-pap But we all know You really got it in check Then your lady starts bugging Why? You don't know You ask her is she happy and the girl says no So you probe deeper to see what it's about You ask her what she wants and she says she wants out You try to figure out why she's saying these things Your tears roll as she gives you your engagement ring This is all happening, too fast to believe Then the ultimate blow, she tells you to leave You get in your colors when you finally see The whole relationship with one big G-A-M-E So you start to gas, wheels start spinning Saying to yourself, life ain't worth living You get to the crib, you lock all the doors Grab some gin in the nine Sit down on the floor You got the gin in one hand A gun in the other Wret in the hell, yo Hold up, my brother I want you to know, think about this sun That's the best to kill yourself for the blood That's the best to kill yourself for the blood Aquellas fitas, cassettes Don't go like a soccer Don't go like a soccer Don't go like a soccer Corre lá pra fazer o pix Já já estamos fazendo o sorteio aí Corre lá, corre lá, corre lá Mais dois minutinhos Acabou já? Ah, então boa sorte pra todo mundo Na sequência tem o sorteio Segura essa aqui, ó Ô, Katz, essa versãozinha aqui Ela é sem aqueles palavrões A versão Edith Tá uma ganhada Ela canta diferente, mano É uma versão promo Capona branca e tal Esse disco veio da Austrália, mano Só pra você ter ideia Olha os locais, olha os locais, olha os locais Instinct leads me to another flow Every time I hear a brother Call a girl a f**k or a f**k Trying to make a sister feel low You know all of that gots to go Now everybody knows There's exceptions to this rule I don't be getting mad When we playing, it's cool But don't you be calling me out my name I bring rap to those Who disrespect me like a dame That's why I'm talking One day I was walking down the block I had my cut-off shorts on, right? Cause it was crazy hot I walked past these dudes when they passed me One of them felt my booty, he was nasty I turned around red, somebody was catching a rap Then the little one said I hear me And laugh Since he was with his boys, he tried to break the block I punched them dead in his eyes Here we go UNITY You gotta let them know UNITY Come on, here we go UNITY You gotta let them know You ain't no, here we go UNITY You gotta let them know Mandar o alo aí pro DJ Carlão Salve, salve, DJ Mandar o alo pra Simone E olha Simone Japonês, Marçal, aí Salve, salve Olha o Dudu Ratão pelo fode, os discos não And I was scared to let you go Even though you treated me bad But I don't wanna see my kids Agradecer aí, Cássio Obrigado pela presa Salve Vamos junto Que isso I'm nothing without you But I'm nothing with you Amazing, really love you If he hit you This is my notice of the duel I'm not taking it no more I'm not your personal That's not what I'm here for Ain't nothing good Don't come to you Till you do right by me Brother, you ain't sit Here we go UNITY You gotta let them know UNITY Come on, here we go UNITY You gotta let them know Blah, blah, blah Come on, from infinity to infinity Here we go UNITY You gotta let them know UNITY That's our human Here we go UNITY You gotta let them know Blah, blah, blah Come on, from infinity to infinity What you won't do Do for love What you won't do Do for love Essa aí é a maravilhosa Do for love Tupac Shakur Tupac Forever I should've seen you in trouble Right from the start Told me so many lessons How not to mess with broken hearts So many questions When this began We was the perfect match Perhaps We had some problems But we working at it And now The arguments are getting loud I wanna say But I can't help from walking out Let's throw it away Just take my hand and understand If you could see I never planned to be your man It just wasn't me But now I'm searching for commitment And other arms I wanna shelter you from home Don't be alone Your attitude was the cause You got me stressing Soon as I open up the door With your jealous questions Like where can I be You're killing me With your jealousy Near my ambitions To be free I can't grieve Cause soon as I leave It's like a trap I hear you calling me To come back What you won't do Do for love O DJ Akin Falou que quer o disco Quer o disco Salve salve aqui Abraço irmão Abraço irmão Vou arrumar um desse pra você Com certeza Pode deixar Vixe aí é o Daíra Aí é o Daíra Salve o Daíra É disso que a gente tá falando É isso aí We conspired to conceiving Now you're getting calls At the house Guess you're cheating That's all I need to hear Cause I'm leaving I'm out the dope Never no more When you see me This is the end Cause now I know You've been cheating What you won't do Do for love Yeah Suck it for love What's my motherfucking name Are you Ellie Blowing back on this Mary Jane I'm analyzing the game And the game done told me To bring pain To pussy niggas And pussy holding Olha aí o Jonas e a Maria Assistindo a live Bairro do Catatau Alô Jonas Beijo pra você Maria Abraço Jonas Love me, love me, judge me The only man J-Lo I met so many men And it's like they're all the same My appetite for loving Is now my hunger pain And when I'm feeling sexy Who's gonna comfort me My only problem is Their insecurity É gostoso demais, né? Eu não vou abandonar isso aqui nunca, baby Maravilha 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 Bora ali fazer o sorteio Fazer o sorteio É, puta Eu não sei nem que hora que é agora Dá aqui o material Pra gente fazer o sorteio ali Por favor Ah, tem um negócio legal Já que você tá tocando Jennifer Lopes Olha lá Aniversariante da semana E aí, J-Lo Aniversariante da semana Com participação de Ja Rule Baby, baby Tem razão, César Brum Neguinho é ligeiro Neguinho é ligeiro Ah, go and all My love Oi, Raquel Tudo bem, Raquel? É, vamos lá E aí, DJ Du Sensacional É, vamos lá As pessoas que estão Concorrendo aí aos prêmios Deixa eu colocar os prêmios aqui na tela Tchau, Culey Aí, tem capo e tudo, rapaz Aqui tem tudo, tem tudo Vamos lá, senão vai estourar o tempo, tá bom? José Rubens está concorrendo aos prêmios É, Jonas José Quem mais aqui? Adilson do Carmo Priscila Nascimento Alessandro Bastos É, Adriana Pereira Márcio Ricardo Fernanda Santos Adilson Edson Nadalete Valdir Bezerra Carlos Eduardo Carlos Alberto Leandro Alves Emerson de Moraes É, Jamilton Cavalcante Eita, quanta gente Jamilton Cavalcante Rosimeire Ferreira Luiz Paulo Flávio Antônio Edmar Dias José Roberto É, Marcelo Nascimento Silvaneide de Queiroz Edivaldo Venceslau É, Anderson Dantas É, Aderson Ferreira Luciana Abreu LG Torres E Edson Ferreira Sensacional Maravilha Então vamos lá Primeiro sorteio Calma aí Eu não sei Eu não sei como é que eu vou fazer o negócio É o seguinte Tem quatro prêmios Deixa eu colocar aqui Já sei o que eu vou fazer Tem quatro prêmios aí, certo? Dois pares De convites Um par de convite Pra festa De domingo No Bahamas E um par de convite Pra casa de Portugal Certo? Então é o seguinte Eu vou fazer dois sorteios Um sorteio Do boné Família Bola 8 E o segundo sorteio Do boneca Tatal Beats E essas pessoas Que ganharam Essas pessoas Que ganharem O sorteio Elas podem escolher O convite Que elas querem De repente O cara mora mais perto De Da casa de Portugal Ou mora mais perto Do Bahamas Em Mauá E a pessoa Escolhe o convite Tá bom? De repente A gente sorteia Pra uma pessoa Lá do fundão Da Zona Sul E ela não vai pra Mauá E aí Fica o sorteio Em vão Então vou sortear Os dois bonés E as pessoas Que ganharem Os bonés Escolhem Os convites Tá certo? Tá claro Né? E aí DJ Beto Essa é da hora Né Odair Então vamos lá Primeiro Primeiro sorteio Boné Família Bola 8 Vai lá Juliana Puxa 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 Yeah E o Walsh Tô aqui cuidando Do nosso fundo musical Aqui Sensacional É Primeira ganhadora Do boné Família Bola 8 Priscila Nascimento Tá aqui Priscila Nascimento Ganhou o boné Da Família Bola 8 Sensacional Fechou Aí a Priscila Nascimento Se ela quiser Ir Em uma das duas festas Amanhã Na casa de Portugal Ou domingo No Bahamas Ela só Mandar o documento Pra gente A gente já coloca O nome na lista Essa é zica Hein bicho É louco Segundo sorteio Boneca Tatal Beats Boneca Tatal Beats E E o Segundo par de convites Puxou Juliana Perdoa Mexeu Mexeu Mexe Mexe bastante O pessoal Não mexe Oi Sandra Tudo bem Sandra Pessoal do Jardim Caraí Mandou um abraço Pra todo mundo Do Jardim Caraí Vamos lá Foi uma menina Agora um menino Uma menina Agora um menino Érica Lara Sensacional O segundo ganhador Ganhou boneca Tatal Beats Foi o Carlos Eduardo Tá bom? Carlos Eduardo Mostra aí na tela Tira a print aí Carlão É nice Maravilha Maravilha Carlos Eduardo Foi Foi legal E E o Carlos Eduardo Pode escolher um dos dois lugares Se quiser ir Se quiser dar um rolê Esse final de semana Pode escolher Um par de convites Pra Casa de Portugal Ou então um par de convites Para o Bahamas Tá certo? Maravilha Tá feito Tá tudo certo Agora a gente fecha Com mais dez minutos De Washington DC E depois a gente vai embora Comer um pastel Valeu Tira 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 Mais uma vez agradecendo Todo mundo que fez o Pix Todo mundo que participou da brincadeira Se você não ganhou, não tem problema Semana que vem tem mais sorteios E para quem ganhou O nosso muito obrigado De ter participado Da brincadeira da melhor live do Youtube Quero aqui mandar um abraço Para o meu parceiro Edivar Conheci o Edivar na Zona Leste Gente boníssima Catatau, máximo respeito por você Pela live, por mim Só posso agradecer o carinho Edivar, obrigado de coração Agradecer também ao Márcio e a Cláudia Que toda vez que eu estou por aqui Sempre dá aquela moral, aquele apoio Compartilha As postagens, divulga Obrigado, Anselmo também Raquel, obrigado também Aí pelo like, pela participação Enfim, todos que estão participando aí Adriana também A Deia, a Erika O Elton, o Digg Gente, obrigado Dez minutinhos aí Quem que é? Quem que é? Toninho e Cláudia Diretamente do Nordeste Salve, salve Toninho Salve, salve Cláudia Estão fazendo 13 anos de casamento É isso? Felicidades pra vocês aí Que virem 26 Que virem 50 E gente, seja feliz Que é o que importa Vamos mostrar a capa desse aqui também Olha essa capa aqui E aí E aí O que é isso? 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 A alção de, a alção de Too Short Life Is, olha essa capa! Claudinha está na casa, boa noite Claudinha! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse aqui é o single europeu Eric B. Rockin Move the Crown Olha essa capa É louca, né, Cassi? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau